Oi pessoal, aqui é a Lari Aqui é a Lari Sou uma menina alegre e divertida Gosto de brincar e aposto corrida Gosto de cantar etc e tal Faço vários vídeos pro meu canal E segue aí O momento é agora, tem que acreditar Tenha fé na vida que vai melhorar Se você tentou e ainda não foi Tente outra vez e não deixe pra depois Deixe seu like e ative aqui embaixo o sininho Beijos da Lari E pra encerrar fica aqui o meu recado Curta, se inscreva e fique ligado Um abraço do Bidu pra você também Beijo